Olá, seja bem-vindo à aula 4. Nesta aula, vamos cadastrar a logomarca e criar um menu do nosso website. Então o primeiro passo é você entrar novamente no painel administrativo do seu website. A gente vai vir aqui em apresentação e vai clicar em personalizar. Então ele vai abrir para a gente a aba do site, onde a gente possa ver o site em tempo real, para a gente fazer o cadastro da nossa logomarca. Então está aqui pessoal, a gente está na área de personalizar. Essa área aqui do website WordPress é onde você pode fazer um ajuste e ver em tempo real na sua tela, beleza? Então a gente vai clicar aqui em identidade do site, vai clicar aqui em selecionar logo. Então eu vou fazer o upload aqui do logo. Eu vou disponibilizar as imagens do site na descrição aqui da nossa videoaula, beleza? Então vai ter um link, você clica no link e vai fazer o download de todas as imagens do nosso website. Então está aqui na minha pasta website curso, as imagens do nosso projeto. Então eu vou acessar aqui a página img e vou encontrar a logomarca do nosso site. Então está aqui o logo, vou clicar em abrir. Vai fazer o upload para a biblioteca do WordPress. Então ele fez o upload para a biblioteca do WordPress. A gente vai clicar em selecionar e ele vai vir para essa tela aqui de recorte. Então o WordPress possibilita você fazer recorte nas imagens aqui, ok? Então você pode clicar aqui e clicar em cortar. Ele vai cortar para você a imagem na dimensão que você escolheu. Neste caso, eu vou clicar aqui em pular corte para a gente ver se o tamanho do logo vai ficar ideal no nosso website. Então agora ele vai carregar aqui e já vai mostrar o nosso logo em tempo real na tela, beleza? Pronto pessoal, está aqui o nosso logo. Ele ficou no tamanho ideal aí no nosso website. Então eu não vou fazer recorte nenhum nele. Vou apenas clicar em salvar. Então aqui eu vou tirar a descrição. Vou deixar apenas o título do website. Então eu clico aqui, apago. Clico em publicar. Então agora ele vai publicar a nossa logomarca no website. Então agora eu vou acessar o website. Vou clicar aqui em atualizar a página. Para a gente ver a logomarca já cadastrada no nosso site. Então está aqui. A logo foi cadastrada com sucesso. Agora a gente vai criar o menu do nosso website. Então o menu é muito simples. Você pode vir aqui em personalizar e fechar essa tela. A gente vai trabalhar aqui no painel administrativo. Na seção apresentação. Você vai clicar aqui em menus. Então o primeiro passo é criar um nome para o nosso menu. Então ele vai ser o menu principal do nosso website. Então ele vai vir em branco. Porque a gente não tem nenhum menu ainda. Então você vai clicar aqui. E vai escrever principal. Ou menu principal. No caso eu vou dar o nome dele de principal. Então você clica em criar menu. E agora as informações mais importantes no menu. Que é cada título. Então como se trata de um site on page com efeito de rolagem. A gente não vai criar uma página e listar essa página no menu. A gente vai fazer diferente. A gente vai clicar aqui em ligações personalizadas. Que no caso é link personalizado. A gente vai colocar um jogo da velha aqui no link. Para que ele ainda não funcione. Para que ele mantenha o link no site. E a gente vai clicar aqui. E vai adicionar o nome desse menu. Então o primeiro menu é o menu Home. Vou abrir o layout para vocês verem. Que aqui o primeiro menu é Home. O segundo serviços. O terceiro item é criação de websites. E o quarto item do menu é o Fale Conosco. Então a gente vai adicionar o menu Home. Ao nosso menu principal. Então essa aqui é a forma certa. De você criar o menu âncora no WordPress. Então você coloca aqui o jogo da velha. E coloca o título do seu menu. Então no caso o segundo item é serviços. Você clica adicionar o menu. E ele vai adicionar aí. É no seu menu principal. Que no caso é o nome do nosso menu. Beleza? Então o terceiro item aqui. É criação de websites. Então eu vou adicionar aqui. Criação de websites. Beleza? Agora eu clico em adicionar o menu. Para ele ser listado ali no menu principal também. Então ele está aqui. Agora o último menu é o Entra em Contato. Ou Fale Conosco. Então eu vou colocar aqui. Fale Conosco. E adicionar também ao menu principal. Beleza pessoal. Está aqui. A gente criou o menu principal. A gente adicionou os itens do menu principal. Aqui tem um fato muito curioso e muito importante no WordPress. Que ainda tem pessoas que não conhecem. Que é a possibilidade de você arrastar aqui a ordem dos menus. Então você pode colocar ele como submenu de home. Ou você pode colocar ele na segunda posição do menu principal. Então é simples trabalhar aí com a ordem de menus no WordPress. E o segundo fato bem importante pessoal. É marcar aqui a posição do menu. Porque se você não marcar a posição do menu. Esse menu não vai ser listado. Ou pode ser listado na área incorreta do seu website. Então você pode clicar aqui em Primário Menu. Então ele está falando aqui que esse menu vai ser o menu do Reader do nosso website. Então vai ser o primeiro menu. Então agora você clica aqui em Salvar Menu. Para salvar todas as configurações que a gente fez até aqui. Beleza. Foi atualizado. Então você pode abrir seu website novamente. Atualizar a página. Para você ver o menu aí funcionando perfeitamente no Reader do nosso website. Então está aqui pessoal. Menu Home, Serviços, Criação de Websites e Fale Conosco. Ele vai ter esse efeito aqui de CSS. Porque é o efeito já padrão deste tema. Ok? Então é isso pessoal. Nesta aula a gente cadastrou aí o logo da nossa empresa. A gente criou o menu principal. E também cadastrou o menu principal no nosso website. Então eu te vejo na próxima aula. Onde a gente vai começar a criar aí as sessões do nosso website.